Fala gente, eu tenho dois canivetes aqui, que eu considero os meus dois canivetes, digamos assim, com a visão, com o visual, com o designer, com o tamanho, mais agressivo, considerado mais agressivo. Eu, de forma nenhuma, considero o canivete uma coisa agressiva, uma ferramenta. Mas esses são os dois que são considerados mais agressivos, eu estava conversando com um amigo agora, é um Boke 112, norte-americano, e um canivete da Cutelaria Nacional, um Elmo, monobloco. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Então gente, esses são os meus dois canivetes que eu poderia dizer, ou você poderia compreendê-los como mais agressivos, pelo tamanho, pela forma, pela função, pela trava, por várias coisas. Eu repito, eu não considero nenhum canivete agressivo, jamais teria possibilidade de agredir ninguém com canivete, mas eu sei que a gente sabe que isso parte de interpretações, inclusive não é possível abordagem de uma autoridade policial. Então, eu não quero ser mal interpretado. Aí eu estava conversando com um amigo que fez um comentário, então se você não usa esses canivetes, você é urbano, eu sou extremamente urbano, eu moro numa grande cidade, e isso me faz gostar dos canivetes menores, multifuncionais, com menos essa imagem de um canivete, vamos dizer assim, que possa passar uma imagem de uma certa agressividade, ou que seja a agressividade, como alguns falam aí, eu não aceito muito essa comparação, mas eu não consigo compreender um canivete para defesa pessoal. Todo mundo vai se defender, repito, todo mundo tem o direito de se defender injustamente agredido, pode repelir essa agressão injusta contra você mesmo, contra terceiros, tudo isso que a gente já conhece, já é da lei, já sabe, e tudo mais. Mas eu não consigo conceber um canivete para esse motivo, né? E eu tenho esses dois canivetes, são os meus dois, assim, que eu posso dizer que teria uma imagem mais assim, parecido com... não são táticos, tá? Abre... não tenho esse tipo de canivete, não gosto, não terei, não tenho interesse. Vamos ver o tamanho deles para a gente começar a conversar aqui e tentar explicar esses meus conceitos. Olha, esse é um canivete, o elmo é um canivete perto de 20 centímetros aberto. É 19 e tanto aqui aberto, da pontinha dele aqui, né, até, percebam, quase 20 centímetros. E de lâmina, ele teria 9 centímetros. O buck 112, esse é o menor, esse não é o 110, 18 centímetros aberto e de lâmina, 8, tá? Isso não serve de nada para a maioria dos estados, em termos de ser mal interpretado, porque só em Minas Gerais e Rio de Janeiro existe uma lei administrativa que diria que lâminas menores que 10 centímetros você poderia usar e tal. Isso vai caber a interpretação de uma autoridade policial que, eu repito, ele é preparado, ele não vai te levar para a cadeia porque você está com um canivetinho assim, que não cometeu nenhum tipo de crime nem nada. Bom, essa é a minha visão e a gente já conversou bastante sobre isso, tem canais que falam sobre isso, muito mais, inclusive, preparados para conversar sobre isso. É a minha visão essa. O policial é preparado, ele sabe o que ele está procurando, ele não vai, ele pode recolher até dependendo da situação, de todo um conjunto de interpretação, ele já falou sobre isso. Tem vídeos aí conversando sobre isso, inclusive recentemente. O que acontece é o seguinte, e aí o amigo dizia, todos esses dois canivetes têm trava, deixa eu relembrar ele aqui para quem gosta. Esse é o Elmo Monobloco, é um canivete que tem fama de alta resistência, por ele ser um bloco só, se você desmontar esse canivete inteiro ele tem três peças. O clipe, ou melhor, desculpa, o clipe não, a lâmina, o pino e o restante. É o pino aqui, a lâmina e o restante. Tudo isso é um bloco só, inclusive o clipe é construído dentro de um único corte. A trava, o frame lock, a trava do próprio corpo do canivete, é um rasgo aqui feito no laser. Então também é um bloco só. É um canivete extremamente resistente. Eu tenho dificuldade de uso com ele. Eu fiz uma série aí de vídeos que são vídeos, teste de retenção de fio desses canivetes. E esse por ser um canivete todo em aço, eu tenho alguma dificuldade. Ele quer escorregar na mão, principalmente se você faz esse movimento para cortar uma madeira, ele tende a querer escorregar. Eu mostrei isso no vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link do vídeo que eu faço o teste neste canivete aqui abaixo. Vai ficar o link aqui abaixo. Por quê? Porque ele me chamou essa atenção e durante o vídeo eu percebi e chamei a atenção dos colegas. Mas é um canivete bonito, é um canivete resistente e é um canivete para ocasiões específicas. E o Buc, gente, o Buc é toda a fama, toda a fama da cutelaria norte-americana, madeira nobre, ébano, né? Nesse caso aqui existe já outros apelos do Buc, latão, trava nas costas, no caso essa não é frame lock, é nas costas. E um bonito canivete, um pouquinho até menor do que o Elma, né? Vocês viram na medida. Então são canivetes que passam realmente essa imagem de uma coisa um pouco mais agressiva, é muito pontiaguda, é uma ponta muito fininha. É ultra afiado, os dois. Mas o Buc é ainda mais, né? É super afiado. Enfim, não há aqui nenhuma predileção. Enfim. Então, gente, é o seguinte. Então, para que eu tenho esses canivetes? Primeiro, a paixão por canivetes, um certo colecionismo e tal. Então, ninguém nunca vai me ver na cidade com um canivete desse, numa bainha na cintura, ou mesmo o Elma enganchado no clipe, no bolso da minha calça, num centro urbano, numa grande cidade. Repito, eu não quero ser mal interpretado, eu não quero correr o risco de ser. Ah, mas você não será. Compreendo, acho que não. Acho também que não, mas eu não quero correr o risco de ser. Então, isso aqui, gente, é para ocasiões específicas. É para um churrasco que eu levo na minha cintura. É para uma trilha que eu posso ir para o jardim botânico, que às vezes eu vou. Então, eu levo, boto, quando eu chego lá, boto na minha bainha, boto na minha cintura. No caso deste, que tem bainha, né? O Elma, boto no clipe, se for o caso. Ou, por exemplo, aqui na minha cidade está tendo exposição de animais. Eu levo um desses dois para a exposição de animais. Normalmente o Buck, que tem uma bainha mais rústica, né? Como vocês viram. Então, eu boto ele na minha cintura quando eu chego lá. Porque lá eu fico o dia todo. Lá eu vou cortar uma cana, vou cortar uma... Fruta, para comer, né? Então, para a exposição de animais, por exemplo, quando eu vou, quando tem, esse é um canivete viável. Estará comigo num evento de exposição de animais, por exemplo. Então, embora eu não seja nem um pouco uma pessoa do campo, né? Eu sou filho de agrônomo. Então, é isso. É mais ou menos isso. Na verdade, são ferramentas, são canivetes bonitos, que eu gosto, que tem um certo colecionismo. Embora eu não possa me considerar um colecionador, eu não catalogo, eu não organizo. Apenas tem um ajuntamentozinho de canivetes, né? E são dois canivetes realmente. Dos meus, eu sei que você deve estar dizendo, puxa, isso aí não é nada agressivo. Eu tenho automático, não sei o quê. Eu não tenho. Dos meus, esses são os que passam, vamos dizer, uma imagem assim, um pouco mais robusta, com trava, são meus dois, um dos canivetes com trava. Creio que eu não tenho mais nenhum outro. Ah, tem um outro pica-fum, mas aí é um modelo, vamos dizer, mais do campo, que é o pica-fum da Simo, com trava, né? Mas esses seriam esses dois modelos de canivete, vamos dizer assim, com alguma que passaria algum tipo de agressividade. E, realmente, no meu caso, são para essas duas situações. Três situações, quatro, um acampamento que vem a acontecer, embora que eu nunca acampei. Por dias, já fui em acampamento, assim, para passar algumas horas como visitante, mas nunca acampei, passei dias acampando. Com certeza, no acampamento, uma ferramenta dessa estaria na minha cintura, estaria comigo, na minha mochila. Também não sou uma pessoa que frequento... Às vezes vou, um amigo me chama, não é perto, coincide, dá para eu ir fazer uma poda, já que eu entendo um pouco, tá? Não sou um entendedor, mas como filho de agrônomo, aprendi, sou curioso, estudei. Então, gosto de poda de fruticultura, frutíferas, aí eu levo um canivete desse. Mas isso não está comigo no dia a dia, na minha cintura, no dia a dia da vida urbana. Tá certo, gente? Então é isso, eu tenho porque gosto, porque acho bonito. Mas dos meus, repito, tá? Eu sei que vai aparecer gente comentando aí, por favor, comentem. Antagonizem, discordem, não tem problema nenhum. Ao contrário, eu gosto disso. Que diga assim, ah, eu tenho um tático de 24 centímetros, 12 centímetros de lâmina, afiado com trava, eu sei que tem gente que tem, eu não vejo problema também. É como eu disse, eu não consigo enxergar isso aqui, esse tipo de ferramenta, como ferramenta com algum tipo de agressividade. Porém, eu estou falando, como eu sei como funciona, do visual. É um visual, vamos dizer, um pouco mais agressivo, embora para mim é um cortador de frutas e um fazedor de enxertos em plantas, e é isso que me atrai neles. Gosto muito desses canivetes, embora eles tenham essa dificuldade, no meu caso aqui, por ser urbano, para a usuabilidade, né? Então não é uma coisa que eu uso no dia a dia, não é uma coisa que eu vou usar no dia a dia, são canivetes que eu gosto, acho bonitos. O Bunk tem muita história, muita história, você vê esses canivetes em filmes, né? Filmes de sessão da tarde, aí quando aparece um canivete, normalmente é um Bunk, até é muito mais o 110, que é o maior, né? Esse é o 112, com essa customização aqui para os dedos na tala. Muito show esses canivetes, foi a ajuda do meu amigo Carlos Simões, ele chegou até mim com o meu amigo Carlos Simões, eu tive que vender um canivete meu, o Swiss Champ, depois o cara que comprou o Swiss Champ deixou o Swiss Champ comigo, a gente fez outro tipo de acordo, é um amigo nosso aqui. Enfim, a gente vai se virando assim, atraindo os amigos aqui para conversar sobre canivetes, já que a gente gosta, tá certo? Eu peço que vocês visitem nosso Instagram, FNCouro, lá criamos, produzimos produtos 100% couro, carteiras, estojos, bolsas, chaveiros e bainhas, alguns modelos de bainhas. Por exemplo, para alguns canivetes, mais baseados nos Victorinox de 91mm, tá? Por exemplo, eu não teria lá bainhas para esses dois modelos de canivetes, tá? Mas conheçam lá nosso Instagram, eu peço que se você gosta desse tipo de assunto, diga que gostou, diga que não gostou, se não gostou é justo, se inscreva no canal, lá onde tem a barrinha gostei, não gostei, aí embaixo, se você arrastar ela para a esquerda, tem o Valeu, que é uma opção que o YouTube dá aí para os criadores de conteúdo arrecadarem, algum tipo de recurso, claro que precisam ser recursos, que não vale fazer falta, né gente? Tá? Então é isso, aguardo vocês lá no Instagram, se gostar de alguma coisa lá, deixa o CEP para a gente consultar o valor do frete, e a gente vai conversando, tá certo? E vai batendo papo, enfim, tá certo meus amigos? É isso, muito obrigado, essa é a minha ideia sobre os canivetes maiores, esses são os meus com visual mais agressivo, para você ter uma ideia, como eu sou um fanático pelos pequenos, pequeníssimos, minúsculos canivetes, e até este tamanho é o máximo, tanto que esses são os meus dois maiores. Eu tenho o churrasqueirão da Royal Shop, lá do Moisés, inclusive visitem também a Royal Shop, gente, é uma loja lá na Shopee, que tem preços excelentes, e está revendendo agora o JJ Barretos, com preços excelentes, tá? Não deixa de ir lá, vai ficar aqui embaixo então também este link, para você ir direto lá na loja Royal Shop. Tá certo? Receba o meu abraço e até o próximo vídeo, que será em breve. Tchau! Canivete Amigo Estás no meu bolso E és tão antigo